Eu gostaria de falar sobre orçamento secreto, um dos temas polêmicos, inclusive no último debate. Consta que nos últimos três anos a senhora decidiu sobre a destinação de mais de 90 milhões de reais em emendas de relator, cujo uso, como a senhora já explicou, tem sido desvirtuado, porque já que antes elas serviam para fazer ajustes, pequenos ajustes no orçamento. Qual foi o critério para que a senhora fosse escolhida para fazer a destinação desses recursos? Bom, o critério, você tem que perguntar para o governo federal. Eu simplesmente trabalho dia e noite, noite e dia, vocês viram a minha agenda, sou uma pessoa que incansável, olha a hora que nós estamos aqui e amanhã eu começo cedo. Você vai olhar a minha agenda desde o dia que eu tomei posse e você vai ver que eu não tenho um dia de férias, um dia de descanso. Todos os dias, 31 de dezembro, eu estou peregrinando, literalmente, pela esplanada dos ministérios. Eu converso, eu dialogo com ministros, secretários. E sim, a minha obrigação é buscar todos os centavos que eu consegui levar para o povo que me elegeu no Mato Grosso do Sul. Então, eu faço isso. Se existe um programa dentro de um ministério, por exemplo, para idosos, que me dão laptops, carro, celular, qualquer coisa que eu possa levar para o meu estado, eu vou sim buscar. E eu ajudo muito, fui governista, ajudo muito, sou ali, como é que é? Pé de boi que falam, né? O que precisar de mim e que tiver coerência, os ministros sabem que podem contar comigo. Ligam, senadora, dá para a senhora pedir vista de um projeto de lei que está caminhando lá dentro da comissão X, por exemplo? A senhora pode nos ajudar? Quando tem coerência com as pautas, eu ajudo. Então, eu tenho trânsito, eu converso e eu trabalho. Cada centavo é um direito meu. E um direito meu também vem uma obrigação. A obrigação de dar publicidade. É um dos princípios da administração pública, artigo 37 da nossa Constituição Federal. Então, eu cumpro religiosamente, tanto que estava nas mãos do presidente da República e foi concedido por mim e não por ele. Não foi dado pelo Poder Executivo. Eu dou publicidade aos meus atos e desafio o presidente a levar as fichas, as fichinhas. Ele levou a da Sorai, que a da Sorai já era pública, está na mão da mídia, está na mão de todo mundo, está no meu site, está em todo lugar. Eu desafio ele a levar todas as fichinhas na quinta-feira de todos os parlamentares. E sim, a obrigação de dar publicidade à execução do orçamento é dele. Quem executa o orçamento se chama Poder Executivo. Vamos lá? Novamente. Quem executa o orçamento é o Poder Executivo. Então, é o Poder Executivo que tem que dar publicidade e transparência na execução do seu orçamento. Ele que indique o nome dos parlamentares e que nos explique quais foram os critérios. O meu critério é trabalho. Marcelo Rocha Monteiro.